E aí amigos, aqui quem fala o Godenauti trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Olá Vizinho Estamos aqui de volta nesse mistério, vocês estão deixando um apoio sensacional, gostaria de agradecer a força de vocês Muito obrigado mesmo a todo mundo que deixa os seus gosteis, vocês são incríveis, demora um segundinho, clicou no gostei e já ajudou bastante Então conto com o apoio de vocês mais uma vez, galera, vamos continuar porque eu tô adorando conseguir desvendar esses mistérios na raça, na exploração E vamos nessa porque agora o bicho vai pegar ainda mais, galera, porque temos agora uma casa maior, temos muitos mais mistérios e vamos ver no que vai dar O bom é que ficou de manhã agora, né? Mas olha a casa do vizinho, galera, o que é isso? O que é isso aqui no meu computador? É isso que eu quero dizer, entendeu? Tem um trilho, esse vizinho é maluco, cara, por que tem um trilho na casa dele? Olha isso, cada vez mais bizarro, né? E vocês deixaram várias e várias teorias, várias coisas aí muito legais, muito obrigado a vocês aí, galera, vocês são muito legais Ó, até deu um... Vou pegar esse binóculos aqui e dar uma conferida, peraí que eu vou jogar sem querer querendo aqui Deixa eu dar uma conferida Tá, eu tô de olho naquilo ali faz um tempo, desde o episódio que acabou, eu fiquei de olho nisso daqui O que mais? Aquilo ali... Eu acho que é só isso mesmo que me chamou a atenção Que é esse gerador aqui, ó Tá, então vamos nessa, galera Vamos nessa, porque eu preciso explorar logo essa casa dele Será que o vizinho já vai estar logo aqui? Aí que está, né? Será que eu consigo abrir alguma coisa aqui? Ó, o vizinho já tá aqui, ó, eu fui falar nele e ele já apareceu Agora eu não sei como que eu vou fazer pra entrar na casa dele, porque eu não sei se o acesso mais fácil é na frente Ou se o acesso mais fácil talvez seja por trás da casa Vamos conferir, galera, será que tem aquele negócio aqui ainda? Ó, ele retirou, lembra que tinha aquela subida? Opa! Ó, já tem um negócio aqui, ó Já tem um negócio aqui, galera Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar caixas Vamos pegar as caixas, beleza Vamos colocar aqui 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 também Peraí, deixa eu pegar de volta Beleza É, não era bem o que eu queria, mas Já deu um jeito aí, né? Agora eu vou precisar de alguma coisa pequena Porque provavelmente eu vou ter que jogar lá naquela alavanca Tá, deixa eu andar agachado aqui Que ela vai parar de fazer barulho Tá trancado E eu não consigo olhar por aqui, olha só Até isso o vizinho pensou E aqui? Aqui tá trancado com essa cadeira Beleza Dá pra quebrar aqui, galera, ó Dá pra quebrar aqui, mas se eu escuro O que é dele? Ah, ele quebrou ali, beleza Vamos correndo aqui, então Pra fugir dele O que é isso aqui? Dá pra pegar? Não Eu ia tentar pegar uma pedra ali Ok, deixa eu fazer o seguinte, então Aqui, ó Aqui, uma maçã Ele é pequeno e provavelmente eu vou conseguir jogar lá dentro Porque se aquilo está aberto Alguma coisa você quer dizer com isso, né, meus amigos? Não é assim, tipo Não tem nada a ver com nada Ó, ele tá indo pra lá Eu vou aproveitar essa oportunidade pra explorar dentro da casa dele Porque olha só Olha que porta misteriosa, galera E ó, ela precisa de um cartão Né? Precisa de um cartão Aqui Vai tá trancado Ah, tá aberto Beleza Eu vou tirar essa Cadeira daqui Tem cola aqui, ó Tá trancado Mas é o que? Uma cadeira? A cadeira tá trancando Tá, deixa eu abrir aqui Ele tá por aqui, ó Ui Eu ia tentar acertar ali a cola Mas eu não consegui Aqui, você não pode fazer nada, vizinho Você não pode fazer nada aqui Ah, eu joguei em mim mesmo, tá? Beleza Não era pra ter acontecido isso Ia tentar jogar nele, mas beleza Tá, ele entrou Vamos lá, galera Fazer aquele negócio aqui Ele me viu Ai Nossa Não Não vai pegar, não Sai fora Sai fora, vizinho Tá, deixa eu ver alguma coisa aqui pra jogar nele O louco Coisa foi atropelado, cara Que isso? Vai com calma aí, amigão Agora, ele tá ateito a mim Olha lá Será que ele bugou? Ah, ele tá bugado Ele tá parado agora Que nada Você tá achando o que? Ele é mais esperto do que a gente imagina Tá Mas eu acho que eu tô no caminho certo, galera Essa alavanca aí Tá muito Misteriosa Ele tá indo embora? Ué, ele tá indo embora? Beleza Ele tá indo embora, galera Ele tá indo embora Tchau, vizinho Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Não precise voltar mais Vá pra longe Tá, vamos lá, galera Vamos lá, porque agora eu vou conseguir Beleza, ó Tá vendo só? Vamos ver se a gente acerta Acertamos Abriu aquela porta Beleza Deixa eu pegar uma caixa aqui Vamos pegar essa caixa E vamos quebrar Cadê? Cadê você, vizinho? Ué Ah, ele tá ali Entra Eita, você consegue Beleza Não, acho que ele não tá vindo, não Abriu Esse elevador aqui, galera Não é bem o elevador É uma escada, né? Vamos subindo, então Beleza Até então Mais uma coisa misteriosa aqui O que é isso? Aqui a gente já consegue alcançar Tá vendo? Ó, chegamos no trilho Chegamos no trilho Mas a gente não consegue ter acesso aqui Tá, vamos continuar subindo, né? Porque Hum, água Água Água, água, água Isso não é legal Se eu pisar aqui Ah, não tem aquele tubarãozinho? Não tem, não Eu acho que eu vou precisar De alguma coisa pra colocar ali Fazer pezinho, né? Porque eu acho que eu tenho que chegar ali Deve ter Olha lá Ali parece que tem alguma coisa Tá, agora como que eu vou fazer isso? O que que é isso aqui? Tá, vamos descer aqui Então Eu vou ter que talvez correr e pular Bem, consegui chegar até aqui, né? Você consegue, amigo Será que eu vou precisar de caixas? Pra colocar aqui? É Pode ser que seja isso, né? Vamos descendo aqui Hum Tá, mas antes Deixa eu explorar aqui Porque às vezes tem Coisas aqui, né? O que que é isso? Ah, e aquele lugar que tinha um urso Lembra? Tá perto, né? Olha só onde nós estamos Olha só onde nós estamos, galera E eu lembro que no último episódio Vocês estavam falando Ué, e essa porta aqui? Que loucura, velho Vocês falaram que tem um guarda-chuva Que eu posso Diminuir a minha queda, né? Eu não consigo pegar isso Isso daqui eu consigo? Não, eu não consigo pegar nada disso Tá, eu vou precisar de caixas E aqui não tem caixas, galera Não tem caixas aqui Mas eu tô achando muito misterioso Essas portas aqui Eu vou cair aqui Vamos ver no que vai dar, né? Vamos cair aqui Consigo andar no telhado Ter algum acesso aqui Tem algum acesso aqui pra alguma coisa Tá Beleza Eu tô achando estranho Aquele lugarzinho Meu Deus Dá pra ter acontecido isso Mas beleza Meu, ali tem um boneco ali, ó Eu vou correr até lá O que é isso aqui? Bem, você serviu pra alguma coisa, boneco Olha só, galera Olha só Temos aqui uma alavanca Ah, o guarda-chuva O guarda-chuva O guarda-chuva, galera Conseguimos o guarda-chuva E aí? Caiu algumas caixas aqui Vamos pegar essas caixas O que nós temos aqui embaixo? Uma outra alavanca ali Bem, ali em cima Eu não vou conseguir chegar com as caixas Acredito eu, né? E aqui? Deixa eu deixar essas caixas aqui Não, o guarda-chuva vem O guarda-chuva é importante Uh, o que aconteceu aqui? Ué O que aconteceu aqui que ele Abriu Ué, vocês viram? Que estranho Abriu sozinho O que será que aconteceu? Não faço a mínima ideia Mas eu acho que eu nem preciso Entrar lá também Olha lá Não sei se tem alguma coisa Importante aqui Talvez o cartão Mas eu tô vendo nada Não acho que eu tenho nada de importante Aqui não, galera Mas se tiver aí Vocês podem estar falando depois Beleza? Vamos subir aqui, ó Bem, eu ia quebrar essa janela Mas parece que Não foi possível Deixa eu usar essa alavanca de novo Ah, entendi Entendi Beleza E se eu conseguir jogar alguma coisa ali Pra Pra aquela alavanca Deixa eu ver Não E agora? Deixa eu ver Acertei Acertei Era isso? Ué Ué Ah, entendi É como se eu fosse pra, tipo Uma outra dimensão É isso Beleza Meu Deus do céu Quanto mistério nesse jogo, galera Só que eu quero pular Vamos Ah, eu queria ficar aí em cima dele Vixe Ah, eles conseguem me ver Eu não posso deixar eles me pegarem, então Provavelmente esses bonecos não são do bem, não Deixa eu pegar essas colas aqui Olha lá Tá vendo? Eles são meio Estão em vermelho Mas eu acho que Tá vendo a minha direção? Tá vendo É Não são do bem, não, galera Como esse picles? Corre dele Pra onde que eu tenho que ir? Eu não sei Só vou fugir deles Vou correr Em linha reta O que é isso aqui? Pilha de carrinhos Oh, meu Deus Eu não roubei Nenhuma mercadoria, não Pra onde que eu tenho que ir, galera? Essa é a questão aqui, né? O que é aquilo ali? Um tubarãozinho Será que eu... Não Tomar cuidado com eles aqui, né? Eu tenho certeza que se eles me pegarem Não vai ser bom, não Tá Pra onde eu tenho que ir? Será que eu tenho que subir essa... Montanha? Não Ele não consegue subir Deixa eu correr Porque eu não sei de qual direção tá vindo Quanto mistérios Quantos mistérios Ei, vizinho Vizinho que é o my friends, mano Por que você não consegue... Ah, aqui, ó Ué, tô preso Miserável Me trollou Ah, tá Beleza Beleza, então Eu preciso descobrir como passar pro outro lado Eu preciso descobrir como que eu vou passar Será que eu tenho que levar esse carrinho? Ah, entendi Mas com esses robozinhos aqui Vai ser difícil fazer essas coisas, né? Tá, deixa eu jogar essa lanterra aqui Porque eu preciso de lanterra Até porque tá claro aqui, né? Deixa eu fazer algumas compras Vou fazer... Eu vou comprar isso aqui que eu não sei Acho que é um saco de lixo Vixe, o robozinho tá maluco ali, velho O robozinho tá maluco, ó Tá frenético Eu quero comprar um aparador de gramas Vem das minhas costas Ora, ora, ora Temos aqui, então... Ó, vou jogar certinho, ó Quase Nossa, se eu tivesse acertado Ia ser lendário Tá, vamos levar esse carrinho aqui Porque a única coisa que eu tô vendo aqui que... Vai, vai, vai Corre, corre, corre Sai, esse carrinho é meu Não se trometa nas minhas compras Eu comprei essa TV... Ai Morri Quando tem promoções Acontece essas coisas, entendeu? Todos eles ficam malucos por Querer os produtos Tá É, realmente ele tem que me ver, galera Tá, mas a gente conseguiu passar bastante aqui Vai, 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 vai Leva o carrinho Força Foi Você consegue Foi, 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 foi Mais um pouco Oxi Tá doidão ali o cara, hein Vai, vai, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Tem ninguém aqui Ué Se eu ficar agachado Como que fica a minha visão Ah Do nada Ficar fazendo O maior mistério desse jogo Na verdade É as coisas que acontecem do nada Assim Eu não sei se isso é normal Se é algum bug Será que eu tenho que colocar alguma coisa no carrinho, galera? Não Eu não consigo pular Eu acho que eu tenho que colocar a coisa no carrinho Como se eu estivesse fazendo uma compra, entendeu? Deve ser isso, galera Então O que que eu tenho que colocar? Essa é a questão, entendeu? Tá Provavelmente eu tenho que pegar Das estantes aqui, né? Ó, mas esse carrinho Isso é da minha cola, cara Isso é da minha cola Eu quero fazer compras Isso é da minha frente Quero comprar isso daqui Quero comprar um balde Meu Deus do céu, viu? Eu sei que esse era o último brinquedo Sai daqui Eu não vou dar pra vocês Quero comprar isso daqui também E também suco de laranja Pra dar aquela relaxada Já que vocês estão me irritando Pronto, pararam Daqui a pouco Daqui a pouco É que ele volta Tá Isso, muito bom Muito bom Por isso que chega sem gás lá, né? Agora pra colocar nesse carrinho aqui Que vai ser um grande mistério, hein, galera? Lá vem, ó Lá vem, ó Ué Desistiu, ué? Tem que ficar mais próximo aqui, ó Tá tudo bem com você, meu querido? Esses carinhas Eles são bem Chatinhos, né? Já não bastava o vizinho Agora vai vir esses Esses carinhas aqui Beleza Eu acho que eu tenho que acertar Pelo que eu estava vendo, né? Estava acontecendo alguns erros Eu acho que eu tenho que acertar Qual é o produto Pra passar por lá, galera Por exemplo, ali, ó Eu tô vendo alguns desses robôzinhos Levando algumas coisas Bem, eu vou levar isso daqui Só pra fazer o teste Mas eu tô quase com certeza De que seja isso Deixa ele me pegar Não tem jeito mesmo, né? Tá que tá querendo me pegar Mas eu acho que O que tá dentro do carrinho deles Talvez seja uma referência Do que precisamos levar E eu vi num carrinho deles Que tinha esse negócio rosa aqui, ó Ah lá, ó Tem aquele negócio ali também, ó Que é isso daqui Que eu não sei o que que é também Parece ser tipo um iogurte Algo do gênero Mas eu acho que tá conectado Essas coisas, sabe? Não sei É uma teoria Bem, eu tô levando o jogo Na raça aqui, galera E eu também tô usando A dica de vocês aí Mas o problema é que Eu não sei de qual Eu escuto eles Mas eu não sei Qual direção vem E tá sempre vindo Nas minhas costas, né? Ah lá, ah lá, ah lá Ah lá, ó Apareceu do nada aqui, ó Miserável, viu? Eu acho que eu tenho que parar de correr Deixa eu pegar isso daqui Lá vem, ó Lá vem Vai, 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 vai Leva, 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 leva Consegui colocar Tá, deixa eu fugir deles aqui, ó Da onde? Tinha um nas minhas costas Como que tinha um nas minhas costas, cara? Sai da minha... Nossa Podia ter como atordoar Será que se eu jogar lanterna na cara deles Atordoa eles? Será? Eu lembro que eu coloquei a lanterna por aqui O que que é isso aqui? É uma lanterna? Não, um copo Uma xícara, na verdade, né? Mas tudo bem Vamos nessa, galera Eu só tenho que levar o carrinho até lá Caramba, legal Você tem um olho de ague, hein? Nem parece que é um boneco, hein? Nem parece que é um manequim Vai Isso, derruba as copas mesmo Vai Daqui é mais fácil Pega o Gurt E caramba, hein? Aí, agora foi Mas as coisas não ficam no carrinho Calma Beleza Agora vai ficar Vai, vem, 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 vem Corre Sai Não encosta em mim Pronto, vai fechar Beleza E aí? Olha lá, galera, ó Eu errei dois Tá O que que foi que eu acertei? Então eu acho que realmente está ligado Uma coisa com a outra Por exemplo O que eu peguei que estava certo aqui, ó Agora eu não lembro Porque eu fui pela O carrinho deles, ó Vamos ver Agora eles estão com o carrinho Todos vazios, ó Ó Esse daqui pegou Esse daqui Um deles pegou Um desse daqui também Então eu vou pegar um desse Pegou um desse, né? E esse daqui O que ele está levando? Tá Eu estou vendo que eles estão pegando Sempre a mesma coisa Olha lá, ó Um deles pegou Um desse daqui também Um saquinho desse Um desse negócio aqui, ó E um desse aqui, ó Pelo que eu estou vendo No carrinho deles, né? Eu acho que eu tenho que Seguir o carrinho deles Para saber o que eu tenho que levar Eu acho que esse é o mistério aqui, entendeu? Deve ser isso Porque lembra que eu acertei Um monte, galera? Mas faltou alguns ainda? Então tem tudo isso, ó Vou colocar aqui Ó, fui pego por trás Como que ele me pegou por trás, velho? E ele ficou bugado ainda, ó Ridículo Isso, leva o meu carrinho Boa, garoto Isso, leva o meu carrinho Boa Beleza Ué Tá bom então, né? Bem, galera Precisamos levar mais coisas, né? Pelo que eu vi É bastante coisa que tem que levar Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou levar o carrinho até lá Porque a parte mais difícil é Corre O que ele está levando ali, ó O suco O suco de laranja, galera Para relaxar Onde que está? Onde que eu tinha pegado O suco de laranja para relaxar? Não sei Eu vou correr com o carrinho Vou levar até o mais próximo possível de lá Daí eu vejo Apesar que aqui tem um suco de laranja Para relaxar, ó Beleza Eu acho que eu tenho que pegar um de cada Deve ser isso mesmo Porque Eu não vejo outras coisas As prateleiras aqui, ó Tem também o balde Esse daqui eu acho que eu não peguei, né? Esse daqui eu não peguei O problema é como que eu vou pegar Com esse Lazarento Da minha cola aqui, né? Aí, agora que ele agarrou Depois que ele foi pego Ele agarrou, né? A batatinha Uma batatinha Nem sei o que é isso Tá, eu tenho que ver Quais coisas mais Eles pegaram, galera Nossa senhora Não dá nem pra Mas agora A pergunta é Por que eles estão me perseguindo? Será que eles têm algum Problema comigo? Será que Só porque eu vou pagar a vista? Tá, eu vou levar essas Isso daqui é Pra fazer cola, né? Isso daqui não tem nada a ver Tá Eu preciso ver O que mais eles pegaram, galera Isso daqui Eu realmente não peguei Isso daqui, ó Tá, até então Acho que eu tô acertando Uma Três Cinco Cinco coisas Deixa eu ver aqui Quantas coisas são? Uma Duas Três São cinco, galera São cinco Eu só tenho que ver Se tá certo agora, né? Como que eu vou ver isso agora, né? Nossa senhora Vai, vamos tentar levar nosso carrinho Vai Vai, 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 vai Corre deles, vai Você consegue Vai, Godedote Você consegue Meu, se eu acertar isso, mano Eu vou me sentir muito bem Se eu acertar esse puzzle Sério Não Aí Consegui colocar Acertamos um, dois, três Vamos ver Eu errei um Eu errei só um agora Estamos muito, muito próximos Eu errei apenas um Então, ó A minha teoria está certa Então, galera Eu não vou desistir desse puzzle Eu não vou desistir desse puzzle Mas eu vou ficando por aqui Porque Esse mistério Está próximo de ser desvendado Eu só preciso descobrir Qual que é o último item Então eu preciso analisar E aqui, ó Está vendo? Se eu agachar Eles não conseguem me ver Agora que eu vi essa placa Foi só agora que eu vi essa placa Então se eu ficar de pé Eles conseguem me ver Entendeu? Mas é bom saber que Estamos próximos do puzzle E era realmente isso Deixa eu fazer só mais uma tentativa Só mais uma tentativa Porque eu estou muito próximo, galera Eu sei que isso daqui E aí, amigão Você não conseguiu me ver agora? É isso? Cadê? Ah, é isso mesmo Olha lá Só que tem um certo tempo, né? Não é para sempre Tá Só mais uma tentativa Vamos ver, ó Pegaram isso Beleza Isso daqui Eu acho que eu errei Esse daí, galera Eu acho que não é esse Porque eu estou vendo Que tem dois tipos aqui, ó Tem aquele rosa E tem esse mais escuro Eu acho que é esse daqui, ó Opa Acho que vocês foram outro lado, né? Ah lá, ó Está vendo? Deixa eu colocar aqui Perfeito Vamos ver o que mais nós precisamos pegar Eu sei que também tem Aquele pacote Que parece isso daqui, ó Isso daqui também Precisamos levar Deixa eu ver Quatro, cinco Ah, vidro das costas e tal Ah Peguei no flagra e tal E tem aquele lá em cima Que eu preciso jogar Que eu preciso jogar uma coisa pra Cadê? Cadê ele? Aqui Ah lá Eu preciso pegar um desse negócio aqui Aqui deve ter, né? Hum Dificultário e tal Pra nós Deixa eu ver se eu consigo Jogar o chapéu lá Vamos ver Está difícil acertar, hein? Acertei Mas não derrubou Ué Então tá, né? Beleza Acertei Bem na hora que eu acertei Ele me pegou, meu Vamos nessa, galera Que eu estou próximo Eu derrubei o negócio Pelo menos, né? O que nós precisamos pegar Pega De onde está vindo? Nas minhas costas Tá, vamos levar agora Pronto Eu acho que é isso Vamos lá Leva Eu estou achando que eu estou errando Na verdade É esse pacotinho de salgadinho Vamos conferir isso Vai, corre Corre, corre, corre Corre, vai Vai, leva o carrinho Nossa, o carrinho parece Tá mais pesado agora Vai, 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 vai Nossa, estava do meu lado, meu Vai, 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 vai Será que a gente vai acertar agora? Vamos ver, galera Dessa vez não caiu nada, hein? Vamos ver Vamos, vamos Boa Boa, galera Última tentativa conseguimos Sensacional É disso que eu estou falando Olha só a porta da saída E olha que eu ia desistir ali, hein? Mas consegui Eu falei, não Eu preciso de mais uma chance Eu precisava de mais uma chance, galera Tá E agora temos acesso aqui, ó Olha só Temos acesso aqui agora Então precisamos fazer realmente aquele puzzle Tá, e o que é isso aqui agora? Hum, entendi Tá Tem como desativar isso? Hum, entendi Eu tenho que fazer com que eles Parem de atirar Só que Eu posso puxar isso daqui aqui? Não, né? Eu acho que eu tenho que colocar alguma coisa na frente, ó Porque, ó Esse fio também está ligado com alguma coisa, galera Que eu não faço ideia E se eu jogar Isso daqui nunca eu uso, né? Vou usar esse bolo aqui Uau, que bolo duro, hein? Que bolo duro, hein, galera? Ó, deu acesso aqui, ó Interessante Mas pelo menos conseguimos desvendar mais um puzzle Sensacional E eu estou muito feliz por isso Eu acho que as caixas vão resolver esse problema aqui, galera Deixa eu ver Fazer um teste aqui, ó Se eu colocar caixas aqui, ó Será? É, resolve, ó Resolve o problema Resolve o problema Mas só de um, né? Mas é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Porque depois de ter resolvido esse puzzle Fiquei muito feliz E se você é aquele amigo do canal Deixa aquele like sensacional Apoiem a série Para ter mais episódios incríveis aqui Porque tá sensacional, beleza? Muito obrigado Até a próxima, então Um abraço e falou! Tchau, tchau! Vamos lá.